E aí, gurizada do YouTube? Eu não resisti, eu tinha que fazer essa intro, nossa, velho. Quem já assistiu pelo menos uma vez da vida, Funk Black Cat, conhece. Eu sou muito fã do cara, velho. Eu tô fazendo vídeo com Off-Dutch, eu tenho que falar igual ele. Mas eu já vi você copiando ele. Funk não me processa. Mata, mata, em equipe. Ai, peraí, ai. Beleza, bora lá. Estamos aqui no mapa Aftermatch, Off-Dutch Black Ops 2. Eu tô meio perdido aqui, peraí, aqui. E bora ver se eu vou me dar bem nesse jogo. Eu não gosto desse mapa, esse mapa é difícil, já avisando. Tô meio capaz que eu morra muitas vezes. Difícil. E as pessoas se escondem muito bem nele. Eita. O inimigo morreu ali. Ó, filha da puta. Aí, ó. Boa. Sorte, sorte, sorte. Esse mapa é difícil, cara. Os caras se camuflam. E como não tá jogando na tela do PC. Tomamos o controle. A minha tela do meu PC é V já. Não é já muito bonito. Minha placa, ela não deixou tão bonito. Aí fica difícil de ver. E o mais incrível é que na gravação, quando eu vou ver e editar, fica bonito. Então, tipo assim. É uma coisa fodida só pra mim quando eu tô gravando. Porque de resto, fica bom. Pra quem tá assistindo, é claro. Não tem como o Assassin's Creed jogar o mesmo item. O que, o que, o que? Engraçado. Tá, não morri ainda. Beleza, vamos prosseguir. Cadê? Cadê? Eu necessito de um controle novo, velho. Com urgência, sinceramente. Nossa, então... Que agonia que dá quando eu ouço eles falando no headset. Beleza, não tô achando ninguém. Beleza. Eu sumi do mapa, não tô vendo ninguém mais. Nossa, eu fui embora, ninguém mais me viu. Opa. Sorry. Opa! Lile, olha o que desgra... Olha o cara escondido. Sanguinário. Tá, você tá querendo morrer de graça, né? Pelo amor de Deus. Será que completa isso aqui, se morrer? Aí vai ser foda. Menos um. Jogar no headset é uma experiência muito melhor já, os de tiro, velho. Inclusive, isso melhora se você tem o risco de tomar um... Se alguém te dá um tiro atrás da sua cabeça e não acertar. Passar de raspão. Pera aí. Ai! Você vai ouvir no headset. Agora, numa televisão normal, você não vai ouvir, né? Isso que é da hora. Ok, ok, deixa eu subir aqui. Tô impressionado, tô jogando bem nesse mapa. Eu sou muito ruim, sério. Sou ruim demais. Ok. Opa! Ah! Foi só falar que eu não ia morrer nenhuma vez. Sabe como é que... Deixa eu usar o negócio aqui. Pera aí. Que, 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 ó. Confirmado. Capture seu alvo. Temos posição para lightning strike. Ataque a caminho. Certo, vamos lá. Resultado negativo. Tão bem... Atirador em movimento. Atirador em movimento. Não! Cala a boca. Morreu, né? Morreu. Você aqui tava vivo, o outro cara. Sei lá. Inimigos destruíram o seu vante. Ai, coceira. Meu Deus, o abraço tá coçando. Ali, 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 o cara. Cadê, 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 cadê? Eu juro que vi alguém. O cara aqui do lado, deu uma volta. Assiste. Opa! Essa merda de controle, velho. Tá atrapalhando. Lógico, tá muito ruim, velho. Eu falo assim todo vídeo. Ah! Caramba. Beleza. Ah, vai foda-se. Vai bomba. Ai, meu Deus. Opa! Eu juro que foi sem querer. De bundinha pra mim, cara? Ai, não. Opa! Ai, não, né? Gança. Que, 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 que? Ah, droga. Não, tinha três, ó. Eu ia morrer, velho. Mas ia dar mais tarde. Não sei se eu ia tocar essa granada antes, né? Ah, vou disparada. Beleza. Bora lá. Cadê os malucos? Cadê? Tô meio perdido aqui, sinceramente. De verdade, eu estou perdido aqui. Opa! Beleza. Tem um cara lá atrás, eu acho. Baixa a dupla. Opa! Ah! Não! Não, 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 não! Sai, 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 sai! Deixa eu viver. Fãs de caçador aliado despachado. Aí, foi. Ele já era. Beleza. Vamos lá. Cadê? Cadê? Opa, 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 olha lá, não. Ah, cara. Cara. Aí, complica. Você vai ficar bem, você, pô! Eu só fiz uma cagada. Você vai ficar bem, tem certeza? Tem certeza? Eu encostei a parte de cima do controle embaixo do suporte para o teclado do computador. Ai, não, velho. Cadê? Ó, filha da puta, quem tá atirando em mim? Ah, volta aquela lua em cima, foda-se. Eu acho que tá engasgada a voz do meu personagem. Você vai ficar bem. Você vai ficar bem. Você vai ficar bem. Foi. Tem ganha, você tinha me matado? Opa, 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 opa. Matei. Nossa, que merda. Essa partida também é melhor do que a que eu joguei no barco e possei. No vídeo anterior. Que, 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 que? Opa. Ah, velho, que arma de merda é essa que eu peguei? What the fuck? Eu não tiro essa porra. Eu não tenho noção das armas, dá pra avisar, eu não, eu não entendo de armas e, eu, eu falo e morro, né? E então eu não jogo, pensei que era alguém. Eu não jogo o COD, já fez um bom tempo, eu tô voltando pro COD. Tem que jogar Modern Warfare, velho. Mas nunca, nunca mais joguei, velho. Mas um novo que saiu. Agora eu necessitei de um PC Gamer ou um, um, um Xbox novo. Um Xbox, né? Play. Mas esse eu não sou fã, velho. Muito caro. Xbox tem Game Pass. Que, 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 que? Matei. Vamo lá, cadê? Sai, sai, sai Nossa, grito Cadê? Que, que, que Estão atrás de mim também Inimigo no chão A minha mira tá enfiada na bunda Tenho certeza agora, né Eu atirei em tudo Por que pegar por trás? Falta de educação Missão quase completa Não desista agora Ah, vou desistir sim Filha da puta Eu matei? Como que eu matei esse cara? WTF Espera aí Ah, seu porra Beleza Eu taquei tudo errado Opa, ele leu o cara ali atrás Ah, sério? Como é que eu consigo ser o último a matar nessa partida Igual na anterior Vamo lá Vamo lá Vamo lá Cadê? Dá tempo, dá tempo, dá tempo Matei Mata ninguém Mata mais ninguém Mata ninguém Pronto Aê, eu fui o último a matar Operação completa Bom trabalho Ô, seu obrigado Atirador eliminado Avança Essa foi foda Essa foi foda Passar Rádio Tchau Certo Tchau Tchau Obrigado.